A Secretaria da Santa Casa de Piuí prevê colocar em operação um novo aparelho de ultrassonografia até a segunda quinzena de janeiro do ano que vem. Muito mais avançado do que o atual, o investimento no novo equipamento será de R$ 180 mil, de acordo com o diretor executivo do hospital, Guilherme Batista Machado. O edital público para cotação eletrônica de preços foi divulgado na última terça-feira, dia 21, e trata da aquisição de um ultrassom modelo Point of Care. Guilherme Machado informou ao jornal Alta São Francisco que os recursos para a compra do equipamento foi angariado junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Bem, também conhecido pela sigla POCUS, o equipamento permite a mobilidade do exame, levando a ultrassonografia diretamente onde o paciente está, como por exemplo os leitos do CTI, centro cirúrgico ou salas de atendimento de urgência e emergência. Com isso, o novo aparelho irá auxiliar as tomadas de decisão por parte dos médicos. A ultrassonografia com o emprego do Point of Care é indicada em diversas situações da prática clínica e em praticamente todas as etapas de cuidados prestados ao paciente, podendo fazer parte do diagnóstico no momento da triagem, no monitoramento do quadro do paciente e no direcionamento dos procedimentos clínicos. O POCUS oferece ainda avaliação sobre o volume sanguíneo em circulação no organismo, funções cardíacas, orientação em procedimentos médicos, agiliza o diagnóstico e a conduta médica a ser adotada, também auxilia na avaliação ginecológica em casos de trombose, dentre diversas outras funções. Obrigado.